E aí galera, só de boas? Neste vídeo vamos mostrar os atores e atrizes do SBT que namoram. Mas já se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado por assistir esse vídeo Se inscreva no canal E assista os outros vídeos Que está aqui na telinha Beijos do titio